Aumenta a raiva em mim sim, pelo que penso, creio e vejo aqui Até o louquinho não se despediu de mim, deixou sozinho Parte do canão, Deus levou Um dia desses, ele mesmo falou pra mim, país da fome No fundo de uma cela, penso um homem Sangue nos olhos, bicho sou do terrorista, se nas fitas Era eficaz, que até o fim atropelava Representava a quebrada em mim, meu mano, o show, o rim E o risonho, o Eduardo, eu que deu saudade, esse nome De tênis e moletom, passar de rodas, de gol Não leva a crer, pilantras, mata sangue bom Pros manos que ficou, a base esteja com esse Eu puxo o beck e considero, não, no dia que haja o crime Quem nunca desandou, com os trinta tricô Na quebrada onde moram, chegou, representou O que nos compromete, é que a pilantra adiquece Vejo no mal, vendendo, não, não queira fazer teste Notícia ruim, sim, tive que ser forte Trouxe-me saudade, a imortalidade Então, 4 de setembro, quinta-feira, tarde Eu sei um monza e um passate Os donos, os covardes, tá na podre Meu irmão, a minha outra face Ali foi que eu perdi a minha cara, metade Que dá maldade, vivida na prisão, resistiu Presídio, deita, petininga, atirou o trem e fugiu Vejo meu irmão, o Ed, saudade me persegue Me fortalece, se marcar muito mais, sabe por que ladrão? Blue Crane, Blue Crane Agora sem o Tedra, só o Júnior e o Paulinho Blue Crane, Blue Crane Larissa, o Anderson Tamires, meus filhos Blue Crane, Blue Crane Natasha, o William Beatriz, meus sobrinhos Blue Crane, Blue Crane 2001, o rap é um portal, é meu caminho Não posso nem parar, não posso me estressar Tenho que continuar, a responsa vai mostrar e provar E a consciência ainda está firmeza A maioria na quebrada ainda é fogo na madeira Mano inteligente, tipo a bandido A qualquer momento chega na quebrada, respeita e bola um fino Nunca se esquece da real de tudo isso No mundo aí afora eu sei, rap é compromisso É, mas sem ignorar, é só para livrar Cadê as bancas que pá? Pagou de apavorar, quem é não pode abraçar T-t-t-t-bra-bra-bra Desconversou, atravessou, o respeito acabou Não pode crer, até logo sente que é difícil sim Muito triste, é difícil ser feliz Isso me lembra de um currinho, pisoteado na Yambi Foi bem assim, eu não pisei, mas teve quem pisou também Só digo amém, culpados vão subir, a dor é ruim E se for mesmo o que falaram, não marco Vai pro saco, simbalo, o crime é um escala O lugar e sempre se exaltou